O que é que você está se aproximando? O que eu vou lutar, o que eu vou lutar? Eu me lembro de aldeus E co te chupo de lúbom e mém E você não quer ver que você O saranço, brilha, vacilha, Morro, desco, sreço Não tem que te dar bem e com a minha vida Não tem que te dar bem e com a minha vida Não tem que te dar bem 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 e com a minha vida Não tem que te dar bem e com a minha vida Não tem que te dar bem e com a minha vida Não tem que te dar bem e com a minha vida Não tem que te dar bem e com a minha vida Não tem que te dar bem e com a minha vida Não tem que te dar bem e com a minha vida Não tem que te dar bem e com a minha vida Não tem que te dar bem e com a minha vida Não tem que te dar bem e com a minha vida Não tem que te dar bem e com a minha vida Não tem que te dar bem e com a minha vida Riz! 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 O que isso vem aqui?! O que é que me equivocam?! O que é legal? Riz! Riz! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL